E olha, moradores de Sarandi foram executados por homens encapuzados e armados. Os crimes aconteceram em São Pedro do Ivaí. Os dois homens estavam escondidos na cidade, de acordo com as investigações da polícia. E tem mais, eles já vinham sendo investigados por outros crimes no município de Sarandi e em toda a região. Uma mulher que estava na casa foi ferida. Vamos ver juntos? Igor Kramer conta essa história pra gente, Igor. Os investigadores da polícia civil encontraram este carro, um Gol Branco, abandonado em uma área rural entre os municípios de São Pedro do Ivaí e Bom Sucesso. O veículo, que estava com placas clonadas, foi queimado e ficou destruído. O carro foi localizado poucas horas depois que um duplo homicídio foi registrado em São Pedro do Ivaí. A polícia, em uma investigação rápida, conseguiu levantar imagens que mostram o veículo circulando pela cidade e também nas proximidades do local onde o crime aconteceu. Para a polícia, trata-se de uma queima de provas. Ainda segundo a polícia, o carro foi furtado em Maringá. Fábio Vinícius, de 19 anos, e Luandriel Lucas Silva de Campos, 21 anos, foram executados a tiros durante a madrugada. O veículo encontrado teria sido usado pelos assassinos. As vítimas estavam dentro de uma casa, no conjunto Vitória-Régia, quando quatro homens armados teriam invadido a residência. A polícia confirmou também que Fábio e Luandriel eram moradores de Sarandi e que um deles sofreu uma tentativa de homicídio. Crime que foi registrado por uma câmera de monitoramento. Veja, na imagem, um homem aparece correndo. Ele está armado. A investigação aponta que o atirador estava atrás de Fábio, que conseguiu escapar da morte. Nesta foto, Fábio e Luandriel aparecem fazendo uma pose com armas de fogo. O Fábio Vinícius, enquanto menor, tinha cometido sete atos infracionais análogos a homicídios e também o Luandriel também tem alguns processos, alguns inquéritos de homicídio. A investigação também suspeita que a dupla estaria envolvida na morte de Juan Vieira da Silva, de 18 anos. O crime foi no dia 25 de fevereiro. A vítima estava em uma tabacaria na avenida Kakogawa, quando foi surpreendida pelo atirador. Juan levou pelo menos sete tiros, quase todos na cabeça. Devido a rivalidade entre os grupos, são grupos rivais, o grupo do que o Juan pertencia, o grupo rival de Fábio Vinícius e do Luandro, que agora vieram a ser assassinados em uma casa em São Pedro do Ivaí. As investigações avançam. Provas estão sendo levantadas para confirmar todas as informações e também descobrir a motivação do crime. A linha inicial da polícia seria acerto de contas.